Jorado, boa tarde. Eu gostaria de saber de você o seguinte. Primeiro jogo de uma partida de um LDU que é sempre uma pedra no sapato do Fluminense. Para vocês, jogadores, é revanche ou não? Boa tarde. Acho que o histórico que se criou nessa partida, que tem essa partida, é claro que para a torcida, para o clube, é uma partida muito importante. Só que eram outros jogadores que estavam aqui, né? Mas só que nós temos ciência, porque nós que vestimos a camiseta do Fluminense hoje. Então nós temos que dar o nosso melhor para que nós possamos conseguir um bom resultado no primeiro jogo. E quem sabe quebrar aí essa, vamos dizer, essa barreira que todo torcedor está esperando. Eu gostaria de saber de você o seguinte. A primeira partida vai ser dentro de casa. E a segunda lá em quinto. É preferível jogar a primeira na tua opinião dentro de casa ou fora de casa? Olha, eu acho que um campeonato mata-mata é... É um... Acho que se você joga a primeira partida em casa, temos que ter muita inteligência, porque sabemos que é um jogo de 180 minutos. Mas esperamos fazer uma boa partida, conseguir levar para lá uma vitória que nos dá uma tranquilidade. Mas sabemos que também, da mesma forma que eles vêm aqui e podem fazer um jogo também, nós já esperamos um jogo mais cadenciado, né? Porque eles vão fazer de tudo para levar um resultado para lá. E nós temos que ser inteligentes nisso também. Gostaria de saber de você o seguinte, né? Você é um jogador demais dependente do elenco. E nessa semana foi vinculada uma notícia no site esportivo que existem direitos demais atrasados, salários atrasados. Se isso for verdade, como é que vocês jogadores lidam com isso? Olha, isso já a diretoria já está em conversa com os jogadores. Eu acho que, da parte deles, eles estão fazendo um esforço para tentar quitar as pendências, mas isso aqui dentro não tem influenciado, porque nós jogadores temos conversado bastante quanto a isso. Temos que deixar isso para a diretoria correr atrás. E nós, jogadores, temos que nos preocupar em dar o nosso máximo. Acho que isso, nenhum atleta, tenho certeza nenhuma, que está nesse momento pensando nisso. Então, acho que o jogo e o clube vai muito além disso. É o que está envolvendo essa partida. Henrique, você falou sobre a importância de vencer em casa nesse jogo. É fundamental, você que é o artilheiro do time, é fundamental o time conseguir fazer gols, até mais do que um gol, porque em Quito a altitude é um fator que eles sempre fazem a diferença e aí conseguem uma vantagem boa. Qual a importância de fazer muitos gols, ou pelo menos mais de um gol nessa partida, já que vai ter Quito depois de altitude? Olha, eu acho que é importante nós sairmos daqui com uma vitória. É claro que, da mesma forma que nós jogamos também em Quito, conseguimos fazer dois gols lá. Isso demonstra também que podemos chegar também lá em Quito e surpreender eles também. Mas antes temos esse jogo aqui no Maracanã, o que a torcida espera e nós jogadores esperamos que nós possamos fazer uma pressão, que é o que nós vamos sofrer lá. Que o torcedor nos apoie do primeiro ao último minuto. Se tiver que vaiar, vai no final, porque isso pode ser um fator fundamental para nós jogadores. E para que nós possamos também sair daqui com a vitória. Como você disse, acho que se nós levarmos para lá uma vitória, já é meio caminho andado. Então, temos que ter consciência disso e temos que fazer de tudo para, quem sabe, levar um bom resultado para lá. Sendo que, primeira partida, ainda é muito cedo para se falar em classificação independente do resultado. Eu queria falar dessa questão, até que ele falou sobre a LDU, desse adversário que duas vezes acabou eliminando o Fluminense. E você mesmo falou, eram os jogadores que estavam aqui. Qual a importância de fazer diferente agora, para realmente mudar isso? Olha, eu acho que a nossa atitude vai ter que ser fundamental nessa partida, acima de tudo. Porque eu acredito que um campeonato como a Sul-Americana é um jogo muito de contato, vai ser muito contato. Então, temos que conversar um pouquinho com o GUM essa semana também, porque o GUM estava nesses jogos. E estamos muito motivados para que nós possamos sair com um bom resultado. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu bom momento, né? Você mandou para essa lista dos maiores goleadores do século. A importância desse seu bom momento, né? O Abel, com certeza, conta com você ali na frente para fazer um bom resultado. Olha, eu fico muito feliz, né? Agradeço muito a Deus por isso, por esse momento, por estar ajudando meus companheiros, né? E ter entrado, conquistado essa marca aí, de estar entre os dez maiores artilhos do século. Então, eu fico muito feliz. Acho que isso é fruto de muito trabalho, muita dedicação e, sem dúvida nenhuma, ajudou meus companheiros. Posso dizer? O que você falou sobre a questão de não ser jogadores, a parte do anterior, não é? Eu acho que você é bem corrente no futebol, né? Quantas vezes a gente teve que responder sobre tabus e marcas que você não fazia parte, mas que existem, tem toda uma história para o clube que você defende naquele momento, como agora. Como é que vocês conversam internamente? Vocês e outros jogadores procuraram ver como é que foram aqueles jogos? Conversaram até com os mais jovens, que nem jogadores eram naquela época, sobre a importância que teve aquele jogo naquela época, que vai ter esse reencontro agora, principalmente para o torcedor, né? Que a gente vê como eles estão motivados, trinta e poucos mil ingressos vendidos, não vencendo uma tônica do Fluminense nos últimos jogos, mas contra a LDU, a partida vai em peso. Exatamente. É como eu disse. Acho que nós não estávamos aqui, mas hoje, acho que nós temos que nos colocar na pele de quem estava, porque nós sabemos o que se passa fora, né? Extra-campo. Então, nós temos que ter inteligência, não deixar também com que isso nos atrapalhe e que dentro de campo nós possamos dar o nosso máximo e dar alegria ao nosso torcedor, que vai comparecer em bom número. Isso eu friso mais uma vez para que eles nos apoiem, porque vai ser o 12º jogador dentro de campo. Eu tenho certeza que o Maracanã vai estar bonito quando a torcedora do Fluminense comparece em peso, nos empurra e nos ajuda muito. A dificuldade de jogar sem o Henrique. E se você pode falar para a gente quem fica com a Vale? Olha, o Henrique é um jogador muito experiente, que é o nosso capitão e, sem dúvida nenhuma, vai fazer muita falta, né? Mas nós vamos ter tranquilidade também, estamos passando tranquilidade para quem vai entrar no lugar do Henrique, né? Isso daí vocês vão saber, acho que só no dia do jogo mesmo, amanhã. Mas quem entrar, nós estamos passando muita tranquilidade para que possa ir dar conta do recado, porque é o que eu costumo dizer, a oportunidade ela bate e às vezes a pessoa não está nem esperando, né? Então, é por isso que tem que estar sempre trabalhando no dia a dia e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Dorado, você falando assim, me lembra algumas coisas, a última entrevista que a gente fez com o Roger, do Botafogo, a gente vê algumas semelhanças entre vocês, você sabe que o adversário é outro, a gente vê jogadores que vão chegando, por exemplo, perto dos 30 anos, no caso o Roger já tem um pouquinho mais, já vão ficando mais maduros, mais ponderados e tudo mais. Eu queria que você falasse isso, essa importância de ter um equilíbrio emocional para conseguir retomar a carreira, um ponto de carreira. Você, claro, teve um bom momento no Palmeiras, mas também passou na tua cabeça, por exemplo, o que passou com o Roger, por exemplo, de repente não jogar toalha, mas, sabe, não ficar naquela pressão. Como que foi esse momento para retomar, digamos assim? Olha, eu acredito que o atleta tem que saber lidar com isso, né? Eu acho que na nossa vida, não só como atleta, mas nós vivemos altos e baixos, né? Então, o atleta acho que tem que ter, além de uma base familiar muito boa, tem que ter também um psicológico também bom também, porque nesses momentos que nós enfrentamos de adversidade, sem dúvida, às vezes dá um abatimento, né? Mas eu sou um cara que acredito muito em Deus, então, nesses momentos, tantos momentos bons quanto momentos ruins, eu procuro sempre me apegar muito em Deus e, como você falou, eu passei um momento bom no Palmeiras, depois, vivi também um momento difícil de adaptação em Portugal, quando eu voltei, fui bem lá também, atingi minhas metas, meus objetivos lá, e voltei, tive um momento de dificuldade aqui no Fluminense, eu acho que é não se... parece até repetitivo, né? É não se deslumbrar com o mau momento, e, aliás, com o bom momento, e também não se abater no mau momento, eu acho que esse é o segredo. Eu queria te fazer uma pergunta também, porque eu sei que você é um cara esclarecido, independentemente, assim, não vou colocar Fluminense ou América na questão do estádio da Edson Passos, mas eu queria que você contextualizasse o momento que o país vive com tantos casos repetitivos, assim, de corrupção, de corrupção, agora corrupção no esporte, por causa do COVID, agora noticiado, e corrupção com relação a bombeiros, para liberar laudo para o estádio. Como é que você vê esse momento da sociedade do Brasil, assim, vivendo tantos escândalos, e agora no esporte também? Cara, eu acho que... Sinceramente, eu acho que para algumas pessoas, acham que para você conquistar alguma coisa, tem que passar a perna em alguém. E eu acho que no Brasil, infelizmente, tem pessoas que para terem alguma coisa, precisam disso. Então, eu acho que é lamentável isso que o nosso país vive, né? Se cada um olhasse para si, pudesse, olha, eu vou vencer porque eu... com honestidade, né? E é o que falta no país de hoje, honestidade. Ainda mais se tratando dentro do... E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma